No dia 7 de setembro, data em que se comemora a independência do Brasil, Santa Maria realizou cerimônia de encerramento da Semana da Pátria. A solenidade aconteceu na sede da Polícia Federal e contou com a presença de autoridades civis e militares. Neste ano, a independência do Brasil completa 199 anos. O representante da 3ª Divisão de Exército, Major Rafael, destacou a importância da instituição de Estado para a manutenção da liberdade da nação. Nesta manhã nós participamos aqui como representante do Exército Brasileiro, nessa atividade simples, mas bastante significativa, em que se comemorou e rememorou a data da independência do Brasil. Um evento histórico bastante marcante na nossa lida, em que foram rompidos os laços coloniais e se consolidou uma nação grande, uma nação livre, uma nação liderança regional. E é importante que se destaque a presença e a participação efetiva do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, nesse processo de manutenção da liberdade, desde Guararapes, em 1648, 1649, passando pelos eventos da independência, a proclamação da República e também na Força Inspeccional Brasileira, como também foi destacada aqui nessa atividade. Então é uma data que se deve comemorar, é uma data que deve se orgulhar por parte da população, como de um modo geral, porque faz parte da nossa história e é importante que se cultive esses valores, cultive essas tradições, independente de qualquer situação que se possa viver no dia a dia na sociedade, nós temos que ter orgulho da nossa pátria e orgulho da nossa história. As festividades de 2021 têm como tema nacional o hino nacional, símbolo esse que foi entoado pela banda da 3ª Divisão do Exército na solenidade. Os homenageados locais são o general do Exército, Geraldo Antônio Mioto, esse in memoriam, e o Grupo de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas da Polícia Federal. Em função da pandemia do coronavírus, este é mais um ano em que o tradicional desfile cívico militar não pôde acontecer. O comandante do Comando Regional de Polícia Ostensiva Central, coronel Hernandes, lembrou que esses desfiles são importantes, especialmente aos mais jovens. Bem, na verdade, o desfile militar é uma representação do Estado, do governo, que faz com que seja mostrado para a sociedade a organização militar, uma organização séria de valores inconfundíveis, incomparáveis, e isso como exemplo também para as crianças, que o maior público que vai aos desfiles militares são crianças, jovens e adolescentes, que têm, na sua visão, a sua vontade de um futuro próximo ser um militar. Isso é muito importante, embora a pandemia nos restringiu de dois anos sem desfiles, mas com certeza os valores cívicos e militares estão presentes em toda a comunidade. Na solenidade, o prefeito de Santa Maria ressaltou a importância dos profissionais de saúde no combate ao vírus. profissionais estes, que também são homenageados nas festividades locais. Esse é o nosso Brasil, esse é o Brasil que nós amamos. Independente da pandemia, nós deixamos registrado, sim, que nós vamos vencer essa guerra. Aqui em Santa Maria, eu estava comentando antes, estamos com praticamente 100% da população acima de 18 anos vacinada. Mais de 53% da população acima de 18 anos com a segunda dose também já aplicada. Isso é motivo de orgulho para nós, de comemorar a Semana da Pátria. Hoje, nós, em tese, estamos encerrando a Semana da Pátria, mas, bem da verdade, a nossa pátria não se encerra muito. E eu dei um exemplo ainda, essa Semana da Pátria vai ficar marcada na história do Brasil. Quando, no domingo, durante o jogo entre o Brasil e o Argentina, o Brasil diz Argentina, aqui tem que cumprir a lei. Quatro argentinos estavam tentando burlar as leis sanitárias e o Brasil deu uma resposta clara, junto com a Anvisa e com a Polícia Federal, que também é uma das homenageadas. Portanto, eu cito esse exemplo, citei o exemplo da Raíssa, a nossa medalhista das Olimpíadas, lá do skate, como um grande exemplo de amor, de ser brasileiro. O nosso Ayrton Senna, que carregava a bandeira do Brasil. O general Mioto, que comandou a terceira ADE, que foi um grande guerreiro lá, no dia do incêndio da Boate Kiss. Ele ajudou a salvar muitas vidas. Os nossos profissionais da saúde, que estão todos os dias na linha de frente, nos ajudando. Enfim, foi uma homenagem bacana, agradecer a Comissão Jogadora. E, evidentemente, a Câmara dos Vereadores foi a minha primeira casa na minha vida pública. Então, obrigado pela Câmara estar aqui. E, mais uma vez, um abraço para todos nós. E viva o Brasil! Ao final da solenidade, houve a extinção do fogo simbólico. A Câmara de Vereadores de Santa Maria participou do ato, representada pelo presidente, vereador Coronel Vargas. A importância da Câmara de Vereadores estar presente nestas solenidades, a importância da Câmara como uma representação totalitária do seu povo, da sua comunidade, é muito importante neste momento, onde nós reverenciamos durante toda a semana essas festividades da pátria, o amor aos valores que ela nos traz. Então, desta forma, fica aqui o nosso agradecimento a todos os envolvidos nesta solenidade, nesta semana. E que esta semana sirva de modelo, sirva de exemplo para nós continuarmos com esse espírito patriótico, defendendo sempre as cores da nossa bandeira, o nosso patriotismo e a nossa independência. Um forte abraço a todos!